Se você, estou criando um script para instalar um sem operacional de sensores no Mac, tem uns rascunhos aqui perdidos. Então você tem que saber o que? Métricas. Você tem que saber o que é throughput. Tem que saber o que é atraso. Ou seja, certo em inglês ou em português? Tipo de atraso. Você tem que saber o que é um circuito virtual. O que é uma rede de pacotes. E como isso faz parte de redes de datagramas. Tem que entender o conceito de multiplexação estatística. Vai ter que entender o que é borda e núcleo da rede. O que é internet, né? Do ponto de vista geral. Protocolo. Pilha de protocolos. FDM e TDM. Isso, ó. Essas são as coisas que eu acho que do capítulo são mais importantes. Você tem que entender, né? Indo de baixo para cima. Mais ou menos de baixo para cima. Que como a gente falou, que a internet é o conjunto, né? De roteadores pertencentes a operadores que falam uma linguagem comum, que são os protocolos. Esses protocolos divididos em funcionalidades. Cada funcionalidade é uma camada da pilha de protocolos. Na pilha de protocolos padrão, conhecida hoje, né? Com a pilha TCPIP, eu tenho quatro camadas. Na pilha que o livro usa, a gente tem cinco camadas. Nessa pilha do livro, né? A pilha do livro é uma pilha híbrida. Nem a pilha do TCPIP que a gente usa na prática. Nem a pilha isoose que tem sete camadas. Uma pilha de cinco camadas. Onde a camada mais baixa é a camada física. A camada, a segunda camada é enlace, rede, transporte e aplicação, tá? Toda essa borda e núcleo da rede, ela, na verdade, faz parte de uma rede de datagramas. Você tem redes de circuitos, né? E redes de datagramas. A rede de circuito é um circuito físico. Onde você tem toda uma reserva de recursos para o teu tráfego, né? Onde é que a gente faz isso? A gente falou que era na rede de telefonia. Você tinha o telefone do gancho, né? O seu telefone que ele tá sempre funcionando. Tá? Na rede de datagramas, você tá discretizando. Deus te abençoe, filha. Você tem que tá discretizando. Conseguiu? O F? Ou tá caminhando? Nem o sábio também tá dando jeito de ser essa aí. Tá? Vamos ver o que que dá. Realmente, assim, a gente pelo menos avançou nesse toque. Quando eu voltar aqui, eu resolvo esse negócio. Faz toda a diferença. Então, na verdade, toda a questão essa de... Você ter a rede de datagramas, eu senti uma rede onde... Esse sinal já não é mais analógico, ele é discretizado, é um sinal digital. Onde eu vou dividir em dois tipos. O circuito virtual, né? Onde eu tento emular as características de um circuito físico. Utilizando uma tecnologia, né? Digital. Quais são os representantes? MPGS, ATM, né? Por que que é um caixa, né? ATM? Já pararam pra pensar nisso? Né? X25, frame relay, né? São tecnologias de circuito virtual. Onde eu tenho que ter garantias de entrega, de atraso, de banda, né? Só que o que é hoje pra gente, são tecnologias de redes de pacotes. Hoje eu tenho que achar o de multisplexação estatística. Eu não tenho garantias de banda. Eu tenho, na verdade, o único canal comum que eu tenho disputa de acesso. E isso, né? Essa disputa de acesso que eu tenho que fazer é garantir algumas características. Algumas métricas da rede. O atraso, o teu throughput, ou seja, o quanto eu consigo trafegar, o throughput é vazão da tua rede. Ou seja, você tem um canal de 10 megabits por segundo, né? Você comprou 10 megabits por segundo, o canal da operadora, ele não deve ser, tipo, 10 pra cada pessoa que tá aqui. Ele vai ser, tipo, uns 30 megabits, 35 megabits. E na média vocês conseguem. É por isso que as operadoras, né? Garantiam, tem um throughput garantido. Como assim? Pela lei, se eu não me engano, até bem pouco tempo atrás, o operador tinha gastado de garantir 20% do tráfego da rede. Se você comprava 10 megabits, você podia, no mínimo, ter 2 megabits. E mesmo esses 2 megabits são um negócio que você vê meio cabreiro de você medir, porque é o seguinte, né? Imagina que a internet, na verdade, entre toda essa rota, todos esses roteadores que compõem o núcleo da rede, isso aí funciona como uma rede de camos. Tá? Eu tô traficando dados. Se por acaso você vai pra uma rota que tem pouco, pouca banda, um roteador velho, uma coisa dessa, ou uma rota que tá lotada, não adianta você querer pegar, né? Muito dado que isso não vai acontecer. A gente falou sobre 2 tipos, né? Arquitetura Cliente e servidor E peer-to-peer No cliente e servidor O cliente faz a aquisição, o servidor atende. Imagina o seguinte, o site do Rock in Rio, né? No dia da venda. Quem já tentou comprar pra Rock in Rio? Foi uma boa experiência? Ou foi, tipo, foi? Foi rápido? Foi. Nossa, no dia que eu tentei comprar, aparecia que eu tinha... Quanto? É, 200 mil pessoas na fila. Quando zerou a contagem da fila, espera o site pra fora. E aí quando voltou já tinha mais de 200 mil pessoas. Nossa senhora. E voltou, sei lá, 15 minutos. Vamos sair de junho, Rock in Rio. E o de junho é muito mais tolo do que o Rock in Rio. Exatamente. Acho que o site do Rock in Rio tem mais problema quando ele voltou anos atrás. Cara, é possível, né? Porque eu não fui nessa última edição. Eu fui na edição de 2011 e 2013. Sim. Cara... Minha profissão, quando ele tava, tu não comprasa. Ah, eu não tenho... Não, 2013 foi aquilo que eu comprei. E havia um menino aqui no... Que comprou aquele ingresso Coringa, né? Que você conta que não sabia exista... Que ele, assim... Até que vocês conhecem ele, o Victor, né? O Victor, então, usou o laboratório, né? Ele chegou cedinho aqui, eu falei, fica a puta, né? Pegou quatro máquinas e quatro máquinas virtuais. Chegou com as oito, dando refresh, Nenhum sociopata até conseguiu arranjar os ingressos dele. Aí eu fico olhando assim, falei, cara, isso é muito trabalho, cara. Não quero ir tanto assim, não. Né? E, assim, eu acredito muito em sorte, né? Eu sempre falo, ah, cara, você vai sonhar o ingresso pra mim. Sempre alguém que não vem, vai querer me vender. Aconteceu isso. É, tem esquema de escambio, né? Você compra o ingresso disponível no dia que você não quer, e depois tem que trocar pelo ingresso no dia que você quer. É, cara, mas aí é foda, né? Mas se você compra aqui, a gente quer trocar tudo... Iron. Tipo, você é super fã de Iron e compra no dia da Katy Perry. Vai ter algum desesperado querendo ver Katy Perry. Você pode vender a chave desesperado, e você não consiga o do Iron, você vende da Katy Perry mais caro. Não, tudo bem, eu entendo isso, mas, assim, gente, aqui é muito trabalho pra mim, cara. Eu só quero ver o show, cara. Você quer chegar aqui, ele vai me dar um clique, que a gente vai começar sobre isso, né? Por exemplo, hoje o cartão de crédito do Nubank é só um LFC. Você coloca o cartão de crédito na maquininha, e até 50 reais você não precisa colocar a senha. O celular também... Sim. É, por aí. Google Play. Isso, pulseirinha. Tudo isso é bizarro, bizarro demais, por vários motivos que a gente vai ver ao longo do curso. Eu uso, tá? Acho maravilhoso. Muito confortável. E se conversou de segurança, eu entro em desespero, né? Mas então... Não, é confortável, né? Tipo assim, é como andar de carro, ganhar 180 por hora sem cinto, né? Poxa, é tão confortável, é tão bom viajar com aquele cantinho no rosto, você vai morrer. Mas tudo certo. É, exatamente. Você tirou o volante. Você voa, olha, isso é delicioso. Você escreveu um negócio? Todo mundo fala do... carro autônomo. Maravilhoso, melhor que o motorista. Com certeza é. Mas sem volante é bizarro, né? Tem volante sem freio, né? É bizarro, né? Então, esse tipo de coisa é complicado. Então, garantir essas características é o papel da operadora. Isso que vocês estudam ou deveriam estudar em avaliação e desempenho, que é uma matéria do curso de ciência e computação, né? É como... É isso. Mas é isso que eles deveriam estudar. Se vocês estudam isso, essa é uma outra questão. Mas é isso que eles deveriam estudar. Teoria de filas, né? Eu tenho uma... E... Até essa questão realmente do site, é justamente o seguinte. Será que eles me imaginavam que teria muita procura? Sandi Júnior, cara. Quem imagina que tinha 32 pessoas? O que é isso, cara? Sandi Júnior, cara. Sandi Júnior, cara. Cara, olha só. Tem muita gente. Quantos anos em Sandi Júnior não se separam? Ele não tinha se separado? Não, mas são a mesma pessoa que você. Só que agora eles estão juntos. Fiquem juntos. Com o quadrado. Esporte Pai, gente. Olha só. Outro dia, eu moro de frente para um bar, ali no Estácio. E volto no domingo de tarde. Um horário razoável. O bar tem um caralho o quê? Eu passo pela experiência. Ah, então... Hã? Você com a minha experiência de caralho aqui em bar. Cara, é, exatamente. Assim, a vida é essa aí, tá? Não, domingo de tarde, o caralho pode se divertir. No domingo até Deus te cansou, né? Se ele tá lá, aqui, no sétimo dia. Ah, no sétimo dia eu sábado. Deixa quieto. A gente comenta outra coisa. E aí... Os caras estão lá cantando o quê? Isso é de julho. Então, assim, até entra, vocês têm que ter noção de que certas decisões o servidor crachá às vezes é de propósito. É para dar a impressão para você de que está muito procurado. E aí o cara pode matar o preço depois. Você tem como provar? A questão é sempre essa. Você tem como provar? A matéria de segurança tem que deixar vocês sim. Se vocês não estão cínicos, vocês estão fazendo segurança errada. Então, como é que você faz? Até a questão que a gente tinha que discutir. Dadas essas métricas, será que aquela questão de franquia de banda faz sentido? Quem acha que a franquia de banda faz sentido? Quem acha que não faz sentido? Os outros todos se abstiveram, né? Pensa comigo. O que acontece? Qual o argumento de quem é a favor da franquia de banda? Cara, poucos usuários usam muita banda, né? E, portanto, esses usuários usam muita banda por exemplo que os usuários usam pouca banda. A maior parte das pessoas não assistem Netflix, a maior parte das pessoas não baixam coisas na internet, a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas vai praticando numa máquina de escrever em casa, né? Tipo assim, fazendo comida no fulgão a lenha. Mas, enfim. E aí, uma franquia de 50 GB seria suficiente pra essa pessoa durar o mês todo. Eu gasto menos de 50 GB por mês, tá? Eu clavo pessoalmente. Eu já fiz essa... Não. Em casa também. Não, ah, tinha assim. Você quer dizer o seguinte? Baixa um jogo na PS4. É, acho que é bem isso. Então, gente, olha só. É... No meu caso, eu gasto menos de 50 GB. Por quê? Porque eu vejo um episódio ocasional de série que eu me exposto que, pô, numa qualidade boa, ele dá por volta de 1 GB. Eu não vejo, em média, um episódio por semana. Eu não vejo muito YouTube, né? Eu vejo alguns poucos canais. Eu jogo a porcaria de um joguinho do Star Wars lá que eu gosto de jogar. Que só baixa atualização, ele só vai com a XML pra lá, XML pra cá. Tá? E-mail. Em quantidades absurdas, mas aí é texto plano que vai pra lá. Enfim, baixo muito PDF da CNM e do I3E. Vai pelo Proxy aqui do FRJ, que é o único jeito de baixar esse negócio de casa. Inferno na Terra. Ah, Carlos, tem o Sci-Hub. Tem, mas dá tanto trabalho. E o Proxy já tá aqui funcionando. Né? Tipo, pô, você configura uma vez, o negócio já funciona. É o inferno na Terra, mas é o inferno na Terra. Mas é o meu inferno, entendeu? Mas é o meu inferno particular. Já tô acostumado. Então, assim... O meu usuário não tem tanto problema. Agora, qual é o usuário que é mais afetado pela banda? É o usuário que vai usar o gráfico multimídia, que joga em rede. É o usuário que vê muito filme. Né? Se você tá baixando um arquivo peer-to-peer, faz diferença pra você o horário de pico da banda, ou não? Bom, vai deixar baixando aquele negócio lá, né? Antigamente, o pessoal não achava muito PitBee. Eu falei na aula passada, né? Que no começo dos anos 2000, 80% do trabalho da rede era torrent. Isso é bizarro, 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 bizarro. Mas por que que era torrent? O que que a gente fazia no começo dos anos 2000 na internet? Tinha YouTube? Não. Não tinha nem Spotify, não. Tinha Spotify? Não tinha Spotify. Spotify era um... Baixar uns canelmulha. Baixar uns canelmulha. Se tinha isso, gente. Tô falando assim, tem... Só tinha Flora. Não, às vezes era... Ele não era o antecessor, aquele que foi... Aquele que o Metallica teve uma guerra bizarra. O que é seu nome dele? É. Aí não é? Não. Não, muito antigo. Não é depois do Mully. É o... Natsu, né? É. Cara, tinha isso. Então, assim, a maior parte do tráfico só podia ser de pacotes grandes, né? A gente... Né? Esses pacotes grandes vinham de arquivos de multimídia. Então, a troca de arquivos. E a troca de arquivos surge o peer-to-peer. Então, trocar arquivos. Ser do FTP não adiantava. Eu... Se você para vendo, assim, um tema que a gente vai palminhar nessa... Nessa disciplina de coisas sobre Deep Web, né? Antes que alguém fale sobre qualquer bosta sobre Deep Web, vamos ver o seguinte. O que é esse negócio? Em 1980, quando a gente começa a se popularizar como uma coisa empresarial, a rede serve pra trocar arquivos. Entre filiais. Entre empresas. Não é pra mim, não é pra você. Essas empresas não estão nem aí se você acessa a página delas. Não era pra você estar acessando. Muitas dessas empresas, elas não... Trocavam arquivos não por HTTP. Trocavam muitas vezes por HTTP ou outros protocolos. E quando eu comecei a usar a internet, antes do Alphavista, já faz um tempo, não tinha buscador. Você tinha algumas páginas, que eram como se fossem listas, páginas amarelas da internet. O que essas páginas faziam? Agregavam endereços. Então, se você queria buscar o endereço, essa página tinha vários hyperlinks agregando endereços na internet. Qual é o grande lance dos buscadores? Alphavista, KD, Google... Eles começam a mapear esses endereços pra que você possa buscar. Não tinha Google em 1997. Então, tinha o que fazer. Se você tem noção, vendia disquete na boca de jornal. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é esse sofrimento? Né? Tipo, pô... Isso era triste, né? Jogar emulador de Game Boy com disquete? Pô! E aqui no Brasil era pior, porque a gente não tinha acesso às paradas. Então, no Brasil, nos países da América Latina, a gente pirateava muito. Não porque nego tava de sacanagem. Mas porque não tinha. Né? E aí, como é que as pessoas... Nesse... Aí, no 95, como não tinha buscador, as pessoas tinham que saber os endereços das páginas. E muitas páginas, muitos reposição web, eram em outros protocolos. O Google chega, cara, e o Google vira um vício. Porque, cara, ao invés de você ter que saber o endereço de alguma coisa, você pode buscar no Google. Só que o Google só indexa em HTTP. E depois, a HTTPS. Muitas das primeiras páginas da HTTPS, o Google não é indexado. Então, existe todo um conjunto de dados na internet que não é acessível via buscadores, e isso forma o que é DeepLeg. Então, antes que alguém venha com a teoria, conspira a se achar muito... .onion. Hã? .onion, não é? É. Então, olha essas paradas todas assim, tipo, isso não... Não é necessariamente uma coisa negativa. Ah, claro que existem algumas páginas que você só consegue acessar através de ferramentas específicas, configurações, próxies específicas, todas essas coisas, isso vai configurar uma outra categoria. mas tem muita coisa legítima, que é a internet estar indexada pela própria imprensa, o protocolo de arquivos, que você não consegue pegar pelo Google. Na verdade, a maior parte da web é isso. O Google, ele é um telescópio da internet. Só que é um telescópio de uma imagem passada, um passado realmente recente. Antigamente, no começo do Google, o Google tinha uma diferença de dois dias entre o que ele tinha salvo e a página, entendeu? Hoje em dia é bem menor isso, essa diferença. Mas é só isso. Então, tio, assim, até pra você cumprir esses requisitos aqui de duplo de atraso, o Google tinha essa dificuldade. E aí voltando... E aí dentro... E isso que a gente não acessa, a gente chama de Deep Web. Agora, essa coisa assim, ontem eu recebi... Tava dando uma entrevista, e uma menina falou assim, ah, mas a Deep Web foi feita pelo governo americano, pelo exército americano. Eu falei, não, como aí? Vamos... Calma. Veja bem, jovem, senta aqui. A Deep Web sempre existiu. A Deep Web, na verdade, é a internet. Que não necessariamente nem o web é. Ah, e Dark Web? O web, por exemplo, supõe HTTP, tá, gente? Se não tem HTTP, chamar de web no meu coraçãozinho, é um desaforo. Ah, e o que é Dark Web? Seria a parte da Deep Web que é utilizado pra coisas ilícitas. Que é até pior de você acessar. É óbvio. O maluco tá vendendo arma. Você acha que ele anuncia no porno Google Ads? É... 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 que você tá no março dos EUA, galera? F***. F***. Um gatinho chupinho, que parece pop-up. É... É, de vocêsramadas, em promoção. Compra os 5 L6, f***. F***. Meu Deus, pelo amor de Deus, né? Tipo... É, cara... Tipo, é... A gente viu aí... Comprou as duas pra ir ver um com uma foto aí. Você viu isso? Ah... Antigrafia. Você se segurando muito pra falar, tá bonito. F***. Não, sempre que o cara vai falar um gato surto... Hã? Quanto takes levou? Um e um só. é que depois eles cortaram tudo eles torceram tudo que eu falei a gente percebeu a gente era muito cortada a ideia é o seguinte você tem toda essa infraestrutura aqui e essa infraestrutura existe muito antes de ter web a web é realmente recente 95% dessa internet como a gente entende que o lado HTTP a internet só nos protocolos a internet dos anos 80 era muito mais parecida com o celular de vocês do que é com o browser era um aplicativo para cada coisa você queria usar um e-mail e tinha um cliente de e-mail quando foi a última vez que vocês usaram o cliente de e-mail? quando foi a última vez que vocês usaram o cliente de FTP? sabe? tem que ser do interno no laboratório não, não, tudo bem, beleza tem que ser do interno no laboratório estou falando da rede mesmo eu falo assim, quero usar mais na rede demais no máximo, eu uso o FTP para o ISO o Debian tem um cliente de FTP um servidor de FTP que é ótimo você baixa ISO é melhor, é muito melhor do que ficar baixando ele pela página diga tem, tem muito mas assim, o usuário normal não usa isso a minha avó só me manda a food assim bom dia gif cara, por que? por que o que uma vez opção as pessoas usam? então o argumento da operadora quando ela diz o seguinte é que as pessoas só usam isso muita gente só usa isso e isso no Netflix no casional né? ah Cláudio, pô e eu gosto muito de assistir Netflix no celular né? por que? porque eu estou em casa com o meu Wi-Fi e assiste o Netflix no celular da minha cama você não tem TV no seu quarto? não porque senão eu vou virar Netflix no Netflix porque eu não quero eu me conheço gente assim, você tem que se conhecer e aí tipo e aí já se um episódio 200 mega se isso tudo tá? porque né? o pessoal da época do RMVB era onda né? eu descobri que agora ser gordinho tem a facilidade de botar o celular na barriga e eles ficarem no formato a RMVD aquele formato de vídeo de todo pixelado que tu é isso 300k de banho é você tem que escolher o que é a sua vida é é é é é é eu tinha um netbook então assim tinha que botar o netbook na barriga e assistir e assistir os filmicos mas enfim né? toda essa dificuldade que a gente tinha agora isso chega na questão olha só se você baixava via peer-to-peer o horário influencia qual era que as pessoas mais estão vão pra pegar a internet? uma pessoa média é não se desconsidera com vocês vocês são outliers vocês são pessoas que entendem de tecnologia mas com certeza tipo tem uma namorada um namorado que um mundo hoje é moderno né? tipo pô uma avó uma tia que é de 7, 8, 9, 10, 9 da noite, 11 então de 7 às 11 talvez seja o horário de pico que é o pessoal vendo o facebook o pessoal assiste o netflixinho blá 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 qual é a taxa de dados do netflix? lembra? quanto é a taxa de voz que eu falei pra você que é a voz mais limpa possível? 64k liguei lá pelo meu telefone e viva 64k beleza tô vendo lá o netflix será que é muito mais do que 64k? se você não sabe faz a conta baixinho episódio de 200 MB por 40 minutos você vai ver quanto é a taxa por minuto por segundo matemática básica vamos praticar se você já sabe minha conta você já responde 200 MB ah Cláudio mas eu põe de 1 GB porque a minha qualidade minha TV é 16k são 72 polegadas de pura definição é mais real que a realidade esse cara é um barão é claro é um barão 1 GB 1K 10 elevado a 3 vamos botar 5 pra facilitar a minha vida 1 MB vamos não me faça fazer vergonha 1 GB Deus os abençoe 40 minutos de episódio 45 ou 50 pra facilitar a conta? 50 50 50 minutos é 50 vezes 60 vocês concordam comigo? corta corta 10 elevado a 7 concordam comigo? sobre 30 corta corta 10 elevado a 6 sobre 3 concordam? então isso aqui é 3 vezes 10 elevado a 5 quando é 3 vezes 10 elevado a 5? por exemplo de casa é isso? tá esgotando a banda 1 GB 1 GB durante 50 minutos o maluco tá fazendo mais alguma coisa na rede? só se eu não pulso a sua pata tô vendo no máximo um quadizado se isso tudo né porque eu quero virar o celular pra baixo tá vendo o episódio né tipo pô tá lá com a patroa com a pipoquinha pô o Netflix cara o Spotify nem tanto porque o Spotify você usa pra você fazer alguma coisa em ruído de fundo só que o Spotify tem muito pouca diferença em relação a você fazer tráfego inclusive fazer via chamada inclusive o Spotify é até mais gentil porque ele permite você fazer o stream e baixar o tráfego antes prevendo picos da rede olha como é que o Spotify é bem feito mas o Spotify podia ser simplesmente uma chamada contínua de 64k mas aí o operador é boazinho ela te dá um WhatsApp grátis se descontar no pacote é que louco né que boazinha quando passa um vamos ver vamos ter um texto uma imagem no WhatsApp tem sempre atacado é um Facebook grátis era claro não dá mais não agora a TIM ela fez toda a gente fazer a liberdade não mas é só a TIM ela é o pacote ela não tá te oferecendo qualidade de serviço ela te oferecendo preço baixo então se você tipo assim tá com um preço com um ah bunda lelei vamos lá a TIM tá dizendo o seguinte vamos lá é o produto dela aquilo que eu falei todas as operadoras elas tem um perfil de produto a a Vivo vou te cobrar caro mas vou te dar a melhor experiência a Claro ou a intermediária eu não vou te cobrar tão caro nem vou te dar uma experiência ruim a TIM é vou te dar qualquer coisa mas você vai ter tudo com preço muito baixo e a Oi eu vou te dar tudo a Oi não existe a Oi não existe a Oi não existe a Oi ela vende a Oi a Oi ela te vende um nicho né que ela foi a primeira a te dar pacote de coisa telefone, celular, internet tudo o mesmo pacote ela te vende um nicho é isso que eu sei ela te vende um nicho mas ela foi a que existiu ela te vende a vida a Oi foi a que começou qual o pecado da Oi? foi não ter atualizado a infraestrutura dela eu tenho conversado com o Telemar foi não eu não começou com o Telemar a Telemar é estatal a Oi é que ele vai dizer a Telemar a Oi comprou a Telemar isso a empresa a Telemar é estatal agora se eu tenho essa base de tráfego aqui tão baixa quanto essa aqui em tempo real e o Netflix ele é gentil enquanto no Spotify você ainda estava fazendo enquanto estava fazendo alguma outra coisa e o Netflix é o maior o Netflix esses streamings da vida eles são os maiores protetores contra o consumo de banda porque quando você está fazendo Netflix você faz Netflix você não baixa é incrível com coisas como Netflix como diminuíram a pirataria porque a pessoa não queria piratear ela queria ver filme porra aí você pode ver um filme por 20 reais por mês mas você não quer pagar 200 reais de pegar e acaba agora você consegue pagar HBO Go durante 3 meses para ver Game of Thrones você está disposto a isso esse sofrimento você nem acha que a HBO vale 70 reais por mês mas é melhor do que pagar mas você não quer piratear porque agora você está pensando nesse tipo de coisa claro, claro e todo mundo sabe piratear também não, exatamente já tinha preciso se não você vai lançar a história do torrent vai baixar o primeiro torrent vai baixar o torrent vai baixar o torrent vai baixar o torrent quando você custar lá o aplicativo baixar o torrent a pessoa já está no Baidu é, exatamente perde o número de cartão de crédito e a senha mas só para critérios de teste não e um físico que pagou sabe é sério pagou não assim ele pagou é verdade sério é uma outra palavra sério é assim você nota que assim porque qual é o problema do profissional aqui de computação e engenharia da FED a gente acha que todo mundo sabe que esse é o conhecimento comum não é o usuário médio não entende esses conceitos isso é o que vocês têm que entender vocês só vão conseguir fazer segurança se vocês entenderem esse conceito todas as coisas se você pegou o capitulo e todas essas palavras você sabe o que isso quer dizer quais são os tipos de atraso que o atraso você tem de propagação de transmissão de fila e de transação processamento justo aí você consegue trabalhar você sabe que o atraso de propagação é um atraso do meio físico você entende que certos protocolos não só adequam a tua situação ou seja que não dá pra fazer Netflix via satélite eu já ouvi isso por que o Netflix lançou o seu próprio satélite porque não funciona quem mandou isso faz isso não quer nem pensar nem se tá novo cara olha só deve ter assim não maluco a sociedade brasileira de cardiologia é um contexto chave pra vocês não mas quando eu ponho a ter quando eu ponho a ter ah quando eu ponho a ter beleza assim lembra que eu falo de trabalho você falou lá na eletrônica é porque na verdade o que acontece é o seguinte eu dou a aula eu não tenho essa você pode vir da eletrônica da eletrica da civil da computação eu dou aula é o que eu faço é o que eu gosto de fazer só que eu peço o seguinte todo mundo que vai escrever os trabalhos escreve no template por que? porque quando eu peço um formato de 6 páginas vai ter o cara que vai botar em letra 10 pra caber o máximo possível eu vou botar num bote de texto único pra ver se ele a tocha e vai ter a cara que vai fazer letra 20 pra 4 palavras então quando eu coloco um template é um formato único é um balizador porque se você passa de 6 páginas você não tem capacidade de síntese se você fica menos 6 páginas eu sei que você tá de sacanagem aí é o formato da SDC Sociedade Brasileira de Computação só que por um acaso eu botei Sociedade Brasileira de Computação botei SDC na página no Facebook aí o cara busquei o SDC e vi a Sociedade Brasileira de Cardiologia por um motivo de achar que esse template fazia sentido essa história é verdade vocês viram eu mostrei que existia um trabalho só eu mostrei quem era o autor da façanha ainda tem difamação pública eu não vou difamendo o cara mas eu mostrei que tem na sua vida essa equação eu não vou difumar tudo que você tem na minha vida eu não vou difumar tudo que você é difícil eu acho assim pelo amor de Deus não é no meu trabalho eu fico irritado não eu fico irritado não eu fico irritado não gente assim é aquele momento que eu olho de trabalho e falo cara vou ler isso aqui não você falhou na parte mais básica que é preencher o formulário não gente porra o bagulho de paciente o cara preencheu é sério mas a tia era popular o socialismo brasileiro de cardiologia como você preenche não é coisa tipo a sociedade brasileira de cardiologia você não notou tipo aquela coisa assim quando você é criança e assim não pertene seu campo semântico entendeu pola verde luva hipopótamo entendeu de novo é muito complicado tá então assim quando você entra aqui você tem que entender cara pô você não tem como andar na Netflix pelo satélite porque o atraso de propagação é alto é dois segundos e meio aí o atraso de transmissão você não tem como fazer Netflix com vídeos de escada eu mostrei que até tudo bem mas eu preciso de uma rede bizarra mais ou menos eu preciso ter garantido 300k você tá dizendo que garantido 300k se 300k é 20% da banda que a tua operadora te garante faz as contas é uma rede de mais ou menos 5 mega aquela rede de 2 mega que a net vendia não dá pra fazer Netflix gente talvez pro YouTube mesmo assim mais ou menos então a gente só conseguiu ter Netflix com a nossa infraestrutura de comunicação melhorou aí você tem atraso de processamento de rede não tem como você fazer rede de alto transporte ou de agotério isso que a gente investe não manda agora porque que a net tem uma boa relação de qualidade de serviço a lua e a infraestrutura da Vivo ó gente você não tem você quer lugar e você joga e passa esse custo do teu cliente ou você cria tua própria infraestrutura na verdade ela não concorri da Vivo com a Claro tá a Clara também tem trabalhado com a Vivo sim são os acordos dos operadores né então quando você fala aqui em sistema autônomo que são as operadoras né são esses elementos da internet como é que a operadora se coloca a operadora ou sistema autônomo é o cara a unidade da rede que funciona de forma independente concorda comigo assim que você poderia funcionar só dentro da rede da Claro poderia quando a AFJ tem um sistema autônomo também quando cai a rede externa as coisas dentro da AFJ continuam funcionando tem que funcionar a internet nada mais é do que uma porrada de acordo entre sistemas autônomos como assim você vai entrar na rede da TIM a TIM cobra para trafegar pela rede dela a Claro cobra para trafegar pela rede dela a Vivo cobra então quanto maior operadora mais ela vai cobrar ela tem acesso a mais coisas então essa relação econômica vai dar origem a troca de dados se você faz homing você paga mais porque você está alugando a infraestrutura de uma outra operadora então essas são as questões que a gente tem que tratar agora antigamente se você estava tipo eu já fiz o ódio da Oi da TIM e agora sou da Vivo também fui da Claro mas só pré-pago e você ser um usuário por exemplo antigamente quando você era usuário de um operador de um sistema autônomo que tinha o Rio de Janeiro era completamente diferente do que a gente já tinha em São Paulo só que a gente tinha em rede por que isso era diferente? porque antigamente essa infraestrutura de telefonia quando passa a ser uma estrutura digital que é uma estrutura de rede isso deixa de fazer sentido quando começou a ter essa infraestrutura de telefonia que de TIM para TIM independente do estado estava ok acabou resolveu tudo por causa da rede então por exemplo um sistema autônomo é TIM só que eles são divididos em níveis errados um sistema autônomo de segundo nível vai ser por exemplo a TIM Rio de Janeiro e vão ter sistemas autônomos locais como por exemplo pequenas operadoras locais que vêm durante uma época da linha de escada como é que funcionavam os operadores muita gente comprava as linhas de telefone e isso funcionava com operador inclusive vários professores da PJ foram pequenas operadoras isso deixou de fazer sentido elas foram sendo adquiridas por outras pessoas então essas são as dificuldades que a gente passou a ter isso aqui é o concurrinho então hoje você vai chegar em casa você vai pegar o capítulo 1 do Curoso e vai ler e você vai pontuar pra mim cada um desses tópicos você vai explicar cada um desses tópicos a Cláudio eu vou te entregar um papel não cara não sou a sua mãe você vai me entregar isso aqui você vai entender isso aqui porque isso aqui está falando pra você não está falando pra mim porque se você não entender isso aqui você vai ser atropelado pelo curso não vai ter mistério você tem que entender esse negócio aqui eu vou botar isso aqui no Classroom tá? eu vou jogar esses tópicos aqui no Classroom nem que eu tire uma foto e jogue no Classroom de celular que é a mesma coisa que vocês vão fazer agora talvez eu tire essa foto por vocês então é muito importante que vocês entendam isso aqui que vocês entendam que isso aqui é o capítulo 1 e entenderem a internet entenderem que na verdade isso é uma trota e o que valer pra internet está valendo pro resto das redes isso é muito relevante tá? FDM e TDM divisão por frequência divisão por tempo FDM é basicamente o que as rádios fazem até hoje tem muito pouca diferença entre um rádio e uma rede sem fio pouquíssimo na verdade quase nenhuma na verdade só um protocolo de acesso o que é uma rádio é? é uma rede que está ouvindo em modo promístico o tempo todo eu estou transmitindo 100% do tempo e o teu rádio tem em modo promístico ouvindo ah e como assim? e o Wi-Fi do meu computador? ele ouve de vez em quando como pacote pra ele em geral isso aqui é analógico ou seja é um sinal de onda contínuo no Wi-Fi o sinal é discretizado pra ser remontado no teu computador mas tirando isso é a mesma coisa TDM é divisão por tempo certo? tem algumas coisas a mais do capítulo 1 que são sobre infraestrutura que são sobre cadeamento sobre tecnologia de camadas de laço que eles são irrelevantes pra gente no momento tá? e que eu vou falar um pouco sobre isso mas eu vou falar mais pra frente quando isso for necessário a partir de semana que vem eu vou falar pra vocês sobre programação segura eu vou mostrar pra vocês algum material de uma introdução à segurança e começar o curso com programação segura tá? evidenciando os padrões da UOLASP né? quem quiser dar uma olhada na página né? vamos botar aqui né? porque não adianta não, não, não vou copiar e colar e botar no clássico não, porque assim às vezes eu rabisco as coisas é melhor simplesmente depois eu botar isso aqui de forma coordenada são os padrões da UOLASP principalmente pra web a gente vai falar um pouquinho mais sobre HTTP e alguns princípios de segurança mas a gente vai fazer isso daqui pra frente sobre codificação pra quem quiser quiser dar uma olhada eu vou basear muito nos nossos códigos no livro Violent Python que é um livro né? pra né? segurança só que com um código forte baseado em Python então eu vou estar usando o Redes de Computadores de Segurança do Stalins tem um outro livro que eu estou lendo que a Pixel me ofereceu que eu estou lendo que se for bom eu indico pra vocês esse vai realmente para ter um livro maravilhoso tá? e o UOLASP que é um padrão um dos padrões de segurança na internet que a gente deve trabalhar vou trazer gente pra falar com vocês vou trazer convidar as pessoas do Gris pra falarem com vocês e vamos ter um pego um pouquinho de blockchain e Hyperledger aqui no curso também tá? então assim se preparem que é um curso que vai ser muito, muito, muito intenso mas espero que vocês se divirtam tá bom? por hoje chega é o último dia de colher de chá pra vocês tá? isso está gravado vou botar no YouTube vou ver se eu já coloco as boas aulas juntas dúvidas, traumas ou desilusões quais palavras? é... tem um livro sobre o Carlinhos que você vai estar mais utilizado na parede do seu livro? não, eu vou o Carlinhos sem todas as ferramentas que eu vou precisar já instaladas aí conforme eu for precisando a ferramenta eu vou mostrando vou falando sobre ela pra vocês tá bom? o Carlinhos na verdade é só um Ubuntu ou um Deve eu já não sei mais um monte de ferramentas já instaladas é, um padrão pra quem tem que dizer se instale isso aqui aí o cara vai instalar aí vai dar zika falta a dependência falta a dependência instalar na hora né? eu vou ver se eu trago alguns notebooks pra vocês aqui pra cima né? pra quem tiver notebook velho em casa que o pai não tá usando tá servindo como calço né? de ou mesmo computador né? peça que não tá mais usando tá trazendo e quiser trazer pra universidade eu agradeço eu tô montando um projeto que eu chamo de laboratório do passado o que que é isso? né? eu sou muito frustrado com os laboratórios das universidades porque você não pode fazer nada pra você instalar alguma coisa tem que pedir pra tu onde se for no meu plano né? precisa enxergar o inferno então na verdade o meu objetivo é pegar computadores velhos máquinas velhas coisas que as pessoas estão usando mais reciclar botando Linux neles e trazer pra cá pra vocês poderem usar em sala de aula né? de forma que eu não percebi que eu passo o negócio queimar se o negócio quebrar se qualquer coisa dessa se acontecer porque na verdade é alguma coisa que já é velha já é usada que as pessoas já iam jogar fora de qualquer medida então se você tem alguma coisa dessa ah Calde eu tenho mas tá com a tela quebrada isso que eu uso mais ah eu tenho mas tá sem HD ah eu tenho mas tá sem memória você ia jogar fora então em casa que você tá com medo de jogar fora e quiser trazer a gente recupera e põe pra jogo aqui pra galera e as vezes até empresta pra algum aluno que esteja com alguma dificuldade financeira ou esteja com problema eu tô com uma aluna que o computador dela queimou a porta mãe e aí eu emprestei pra ela aquele meu velho croniburto largo que a gente ia me jogando por aí é um que eu tenho é irado pô é um estiloso é um produto que tem kit isolante na tela só quebrou e eu comei ó é um kit isolante né e usei durante muito tempo gente né tinha arquilino que você teve em pouco tempo enfim é então se vocês quiserem participar desse negócio tiverem memória HDs é assim eu a gente recebe no laboratório e dá um fim bom pra isso tá bom pessoal por hoje é só eu vou jogar essas coisas todas no YouTube pra que vocês possam assistir essas discussões são importantes só pra finalizar então o caso das operadoras quando o tráfego é assim tão baixo e isso aqui é o horário de pico que as pessoas usam né se acabar a banda elas vão deixar de usar no horário de pico você pode deixar sair do trabalho umas 4 a 3 horas da tarde pra assistir Netflix em casa então que diferença faz você ter banda ou não ah quando acaba a banda das pessoas as outras vão conseguir assistir direitinho quando eu fiz outro que bosta né essa é a questão principal de porque que eu acho que isso não funciona bem ah claro se o cara gastou é um consumidor voraz de banda beleza aí eu entendo você diminuir a velocidade de banda dele mas eu não entendo você cortar acesso dele na internet cortar o acesso das pessoas da internet hoje é tirar das pessoas de vontade competitivas pra você deixar um cara por exemplo ah digamos você baixa a velocidade de cara pra 300k o cara assistiu Netflix não o cara poderia assistir o Coursera o cara poderia assistir o D-My mesmo que ele não consiga ver em tempo real que você tirou dele as garantias de put de atraso ele falou que pelo menos pode baixar o vídeo pra assistir depois então essas são as coisas que hoje eu me preocupo hoje são as coisas que é assim você tem que fazer segurança tem que fazer rede tem que entender isso pra que quando alguém for falar com você você possa criticamente avaliar até para descontar de mim não eu acho que tem que ter são as questões são as questões que vocês como brasileiros vão estar hoje a frente as pessoas vão estar discutindo isso com vocês não funciona assim é só fazer as contas façam as contas estudem o modelo pensem reflitam conversem com as pessoas mostrem pra mais ver que isso não funciona assim tá? ou então discordem de mim que também é válido dúvidas traumas desilusões alguém não estava no classroom deveria estar? tem e-mail é fácil porque tem e-mail eu já tenho tá? e senhores por hoje é só vocês estão liberados quem quiser ir quem quiser ficar por aqui também né e o AT é muito legal de 3x5 vai ser a minha matéria vai ser a minha matéria não sim mas quem quiser vai continuar nessa brincadeira eu tenho que ganhar inclusive o clássico do AT cara quase que eu te incluí estatística do doutorado pode me dar também pode ser bom bom conceito no WhatsApp com o menos é é é eu passei do lado senti um bafo de ar quente no clube é tá tá meu e-mail meu e-mail eu não me escrevi ainda no clube não tudo bem eu tô convidando vocês é i 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 com certeza eu te falei e-mail sim vai porque que não faz não foi possível dá um dos e-mails e-mail é é não 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 qual que você usa aquele e-mail cara eu uso muito e-mail porque eu uso vários e-mails não é porque eu também uso vários e-mails mas todos os e-mails só vão com meus e-mails então não sei se é é exatamente e qual é o nome que você mais acessa? provavelmente da podre que é uma ilimitada que é uma ilimitada porque todos usam esse limite tanto pra 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 quanto pra drive tá funcionando? não que eu vejo rs e 94 tem velho mas se vai se vai cuidar pro ar tem tudo é mas se vai cuidar pro ar tem tudo aí beleza é só entrar e eu vou começar a postar as coisas não vou começar a postar as coisas o que acontece eu tive problemas de inscrição porque teoricamente eu já terminei tudo e já estourei algum além dos créditos não cara se você pudesse inclusive assistir como ouvinte também não tem problema não beleza e aí como é que foi ser prova ou prova de trabalho prova de trabalho prova de uma provinha bem fechou com a rocha várias das questões que você já fez em outras provas tá beleza é é só a prova é mais pra constar que teve uma prova do que propriamente uma grande prova o trabalho é tipo